A sombra do buraco negro supermassivo do M87 foi observada balançando ao redor da galáxia há anos a história do EHT e as imagens que eles capturaram. Crédito, Emil e August, DPC-T-HT Colaboration. Em abril de 2019, o evento Horizon Telescope EHT divulgou a primeira imagem direta de um buraco negro. Era uma imagem de rádio do buraco negro supermassivo na galáxia M87. Grande parte da imagem resultou de luz de rádio focada gravitacionalmente em nossa direção, mas também havia alguma luz emitida por gás e poeira perto do buraco negro. Por si só, a imagem é um anel embaçado um tanto inexpressivo, mas os dados por trás da imagem contam uma história mais detalhada. Embora denominado como um único telescópio, o EHT é uma colaboração de muitos observatórios de rádio. Trabalhando juntos, eles podem atuar como um telescópio virtual do tamanho da Terra, usando uma técnica conhecida como interferometria. A maioria dos dados observacionais do buraco negro foi coletada desde 2017, mas alguns dos observatórios já faziam observações em 2009. Isso significa que temos mais de uma década de imagens, embora as primeiras imagens sejam muito mais desfocadas. Mas, dado o que sabemos agora sobre o buraco negro, essas primeiras observações podem ser analisadas com mais detalhes, e o resultado é bastante interessante. Como a matéria espirala em M87? Crédito, EHT. Se pudéssemos capturar uma imagem perfeita do buraco negro, ele apareceria como um fino anel de luz. O anel é causado por uma luz de fundo geral que é focada diretamente em nós. Essa luz quase roça o horizonte de eventos do buraco negro e nos dá uma medida de sua massa. Um lado do anel é sempre mais brilhante que outro por causa da rotação do buraco negro. A luz recebe um impulso de energia no lado que gira em nossa direção e, portanto, parece mais brilhante. Se aquele anel de luz fosse tudo o que poderíamos ver, a imagem do buraco negro nunca mudaria, uma vez que a rotação do buraco negro é basicamente constante. Uma década de observação, no entanto, mostra que o anel muda com o tempo. Ele está oscilando gradualmente, o que significa que também vemos o material capturado pelo buraco negro. O efeito de oscilação que vemos é causado pelo gás quente em espiral em direção ao horizonte de eventos. Esta é uma descoberta emocionante porque nos permitirá estudar como a matéria se comporta perto de um buraco negro. Aprenderemos mais sobre como os buracos negros capturam a matéria e como eles podem criar jatos relativísticos. Também podemos encontrar novas maneiras de testar a relatividade geral. Em 2021, mais dois observatórios de rádio se juntarão ao EHT, o que nos dará uma visão ainda melhor do buraco negro do M87. Como mostra este último resultado, ainda há muito o que aprender. Referência, Macieco e August, e tchau. Monitorando a morfologia de M87 em 2009 a 2017 com o telescópio Event Horizon. Telescópio Event Horizon revela a evolução turbulenta do buraco negro, sombra oscilante do buraco negro M87. Tópicos Astronomia Astrofísica Buraco Negro Popular. 26 de setembro de 2020. Instantâneos do buraco negro de M87. Instantâneos da aparência do buraco negro M87, obtidos por meio de imagens modelagem geométrica e o conjunto de telescópios EHT em 2009 a 2017. O diâmetro de todos os anéis é semelhante, mas a localização do lado brilhante varia. Crédito, M.O.I. August, D.P.C.T.E.H.T. Colaboration. A análise das observações do telescópio do horizonte de eventos de 2009 a 2017 revela uma evolução turbulenta da imagem do buraco negro M87. Em 2019, a colaboração Event Horizon Telescope EHT entregou a primeira imagem de um buraco negro, revelando o M87, o objeto supermassivo no centro da galáxia M87. A equipe EHT agora usou as lições aprendidas no ano passado para analisar os conjuntos de dados de arquivo de 2009 a 2013, alguns deles não publicados antes. A análise revela o comportamento da imagem do buraco negro ao longo de vários anos, indicando a persistência do recurso de sombra em forma de crescente, mas também a variação de sua orientação, o crescente parece estar oscilando. Os resultados completos foram publicados hoje no Tiestropes e CalJornal. O EHT é um conjunto global de telescópios, realizando observações sincronizadas usando a técnica de Verilong Baseline Interferometrie VLBI juntos. Eles formam uma antena de rádio virtual do tamanho da Terra, fornecendo uma resolução de imagem excepcionalmente alta. Com a incrível resolução angular do EHT, pudemos observar um jogo de bilhar sendo disputado na Lua e não perder de vista o placar. Disse Maciekoy August, astrônomo do Center for Astrophysics Harvard de Smithsonian, bolsista da Black Hole Initiative e principal autor do artigo. Em 2009 a 2013 a 1087 foi observado por matrizes de protótipos EHT iniciais, com telescópios localizados em três locais geográficos em 2009 a 2012 e quatro locais em 2013. Em 2017, o EHT atingiu a maturidade com telescópios localizados em cinco locais geográficos distintos em todo o mundo. Uma animação representando um ano de evolução da imagem M87 de acordo com simulações numéricas. O ângulo de posição medido do lado brilhante do crescente é mostrado, junto com um anel de 42 microsegundos. Para uma parte da animação, a imagem desfocada para a resolução EHT é exibida. Crédito, Geong, Bprater, Cegami, Emel Yaguzit e HT Colaboration. No ano passado, vimos uma imagem da sombra de um buraco negro, consistindo em um crescente brilhante formado por plasma quente girando em torno de M87, e uma parte central escura, onde esperamos que seja o horizonte de eventos do buraco negro, disse o Yaguz. Mas esses resultados foram baseados apenas em observações realizadas ao longo de uma janela de uma semana em abril de 2017, que é muito curta para ver muitas mudanças. Com base nos resultados do ano passado, fizemos as seguintes perguntas. Essa morfologia em forma de crescente é consistente com os dados de arquivo. Os dados de arquivo indicariam um tamanho e orientação semelhantes do crescente. As observações de 2009 a 2013 consistem em muito menos dados do que as realizadas em 2017, o que impossibilita a criação de uma imagem. Em vez disso, a equipe EHT usou modelagem estatística para observar as mudanças na aparência do M87 ao longo do tempo. Embora nenhuma suposição sobre a morfologia da fonte seja feita na abordagem de imagem, na abordagem de modelagem os dados são comparados a uma família de modelos geométricos, neste caso a anéis de brilho não uniforme. Uma estrutura estatística é então empregada para determinar se os dados são consistentes com tais modelos e para encontrar os parâmetros do modelo de melhor ajuste. Expandindo a análise para as observações de 2009 a 2017, os cientistas mostraram que o M87 atende às expectativas teóricas. O diâmetro da sombra do buraco negro permaneceu consistente com a previsão da teoria da relatividade geral de Einstein para um buraco negro de 6,5 bilhões de massas solares. Neste estudo, mostramos que a morfologia geral, ou presença de um anel assimétrico, muito provavelmente persiste em escalas de tempo de vários anos, disse Kazuaki Yama, um Jansky felou do National Radio Astronomy Observatory, Nihau, no MIT Aestack Observatory, e um colaborador do projeto. A consistência ao longo de várias épocas de observação nos dá mais confiança do que nunca a sobrenatureza do M87 e a origem da sombra. Telescópios EHT Observações M87 Telescópios participando das observações EHT do M87 em 2009 a 2018 e da matriz esperada para 2021. Crédito, EMI August, DPCT e HT Colaboration. Mas, embora o diâmetro do crescente permanecesse consistente, a equipe do EHT descobriu que os dados escondiam uma surpresa, o anel oscila, e isso significa uma grande notícia para os cientistas. Pela primeira vez, eles podem ter um vislumbre da estrutura dinâmica do fluxo de acreção tão perto do horizonte de eventos do buraco negro, em condições de gravidade extrema. O estudo desta região é a chave para a compreensão de fenômenos como o lançamento relativístico de jatos, e permitirá aos cientistas formular novos testes da teoria da relatividade geral. O gás que cai em um buraco negro aquece até bilhões de graus, sioniza e se torna turbulento na presença de campos magnéticos. Como o fluxo da matéria é turbulento, o crescente parece oscilar com o tempo, disse o Iugus. Na verdade, vemos muita variação aí, e nem todos os modelos teóricos de acréscimo permitem tanta oscilação. O que significa é que podemos começar a descartar alguns dos modelos com base na dinâmica da fonte observada. Esses primeiros experimentos de EHT nos fornecem um tesouro de observações de longo prazo que o EHT atual, mesmo com sua notável capacidade de imagem, não pode igualar, disse chefe do elemã, diretor fundador, EHT e quando medimos pela primeira vez o tamanho do M87 em 2009, não poderíamos ter previsto que ele nos daria o primeiro vislumbre da dinâmica do buraco negro. Se você quer ver um buraco negro evoluindo ao longo de uma década, não há substituto para ter uma década de dados. O cientista do projeto EHT Geoffrey Bauer, cientista pesquisador da Academia Cênica, Instituto de Astronomia e Astrofísica, Aziar, acrescentou, o monitoramento do M87 com uma matriz EHT expandida fornecerá novas imagens e conjuntos de dados muito mais ricos para estudar a dinâmica turbulenta. Já estamos trabalhando na análise dos dados de observações de 2018, obtidos com um telescópio adicional localizado na Groenlândia. Em 2021, estamos planejando observações com mais dois locais, proporcionando uma qualidade de imagem extraordinária. Este é um momento realmente emocionante para estudar buracos negros. Referência, monitorando a morfologia de M87 em 2009 a 2017 com o Telescópio do Horizonte de Eventos por Macieco e August, Kazunori Akiliama, Lindy Blackburn, Shikuan Shan, Jason Dester, Shepard S. do elemã, Vincent L. Fish, Sarah Saun, Michael D. Johnson, Thomas Peckrey Baum, Hussein Lu, Dominique W. Pesse, Georgiane Ong, Geoffrey Seboer, Averi Broderick, Andreu Chael, Kouzik Shatterjee, Charles F. Gami, Boris Georgiev, Casu Iruada, Laurenti Loinardi, Sarah Markov, Daniel P. Marrone, Richard Planbeck, Jonathan Entroube, Matheu Dester, Davi MacMahon, Melvin Oryd, Antoine Alberti, Walter Aleve, Keishi Azada, Rebecca Zulai, Anne-Katrin Baksko, Davi Baal, Misla Balokovic, Henrico Baralci, John Barrett, Dan Bintley, Wilfried Bolland, Catherine Eliboman, Michel Bremer, Christian Debrinkering, Roger Brissenden, Silk Britzen, Dominique Broguieri, Thomas Bronshire, Duozou Yon, André Oun, Ken Oun, Ziri Yonci, Feng Yuan, Yif Yuan, J. Anton Zensus, Guan Jiao Zhao, Shan Shan Zhao e Ziyanzu, 23 de setembro de 2020, Astro-Pisical Jornal. DOI, 10.3847.538 a 4.357 ABAC-0D. A colaboração internacional do evento Horizon Telescope anunciou a primeira imagem de um buraco negro no coração da rádio Galaxia Messier 87 em 10 de abril de 2019, criando um telescópio virtual do tamanho da Terra. Apoiado por um investimento internacional considerável, o EHT conecta os telescópios existentes usando novos sistemas, criando um novo instrumento com o maior poder de resolução angular que já foi alcançado. Os telescópios individuais envolvidos na colaboração EHT são, Atacama Large Millimeter Submillimeter Arrayalma, Atacama Pathfinder Explorer, Apex, Greenland Telescope, desde 2018, Ion 30MT Telescope, Ion Noema Observatory, previsto 2021, o Telescópio Akitipiak, previsto para 2021, o Telescópio James Clerk Maxwell, JCMT, o Large Millimeter Telescope, LMT, o Submillimeter Arrayalma, o Submillimeter Telescope, SMT, e o Salt Poli Telescope, SPT. O consórcio EHT consiste em 13 institutos de partes interessadas, a Academia Sinica Institute for Astronomy and Astrophysics, a University of Arizona, a University of Chicago, o EAST ASEAN Observatory, o Harvard MIT Sonia Center for Astrophysics, o Goethe Universitat Frankfurt, o Institut de Radioastronomia Millimetric, o Large Millimeter Telescope, o Max Planck Institut for Radioastronomy, o MIT ASTAC Observatory, o National Astronomical Observatory of Japan, o Perimeter Institute for Teoretical Physiques e a Radibol University. Sombra oscilante do buraco negro M87. A análise das observações de 2009 a 2017 revela a evolução turbulenta da imagem do buraco negro. Telescópios que participam das observações EHT do M87. Instantâneos da aparência do buraco negro M87, obtidos através do conjunto de telescópios EHT 2009 a 2017. Crédito e versão maior. 24 de setembro de 2020. Em 2019, a Event Horizon Telescope Collaboration entregou a primeira imagem de um buraco negro, revelando o M87, o objeto supermassivo no centro da galáxia M87. A equipe EHT agora usou as lições aprendidas no ano passado para analisar os conjuntos de dados de arquivo de 2009 a 2013, alguns deles não publicados antes. A análise revela o comportamento da imagem do buraco negro ao longo de vários anos, indicando a persistência da característica de sombra em forma de crescente, mas também a variação de sua orientação. O crescente parece estar oscilando. Os resultados completos aparecem no Tiestropesical Jornal. Por duas décadas, o maior compromisso de financiamento da colaboração veio da US National Science Fundation, que financiou diretamente mais de 28 milhões de dólares em pesquisas de EHT. Este compromisso de longo prazo forneceu arquivos de dados que remontam a 2009, permitindo aos pesquisadores encontrar tendências comportamentais para sombra em forma de crescente, ou horizonte de eventos, do buraco negro M87. O EHT é um conjunto global de telescópios que realizam observações sincronizadas. Juntos, os telescópios formam uma antena de rádio virtual do tamanho da Terra, fornecendo uma resolução de imagem excepcionalmente alta. Com a incrível resolução angular do EHT, pudemos observar um jogo de bilhar sendo disputado na Lua e não perder de vista o placar. Disse Macieko e August, astrônomo do Center for Astrophysics Harvard de Smithsonian, bolsista da Black Hole Initiative e principal autor do artigo. De 2009 a 2013, o M87 foi observado por matrizes de protótipos EHT iniciais, com telescópios localizados em três locais geográficos de 2009 a 2012, e quatro locais em 2013. Em 2017, o EHT atingiu a maturidade com telescópios localizados em cinco locais geográficos distintos. O globo. No ano passado, vimos uma imagem da sombra de um buraco negro, consistindo em um crescente brilhante formado por plasma quente girando em torno de M87, e uma parte central escura, onde esperamos estar o horizonte de eventos do buraco negro, disse o August. Mas esses resultados foram baseados apenas em observações realizadas ao longo de uma janela de uma semana em abril de 2017, que é muito curta para ver muitas mudanças. Com base nos resultados do ano passado, fizemos as seguintes perguntas. Esta morfologia em forma de crescente é consistente. Com os dados de arquivo. Os dados de arquivo indicariam um tamanho e orientação semelhantes do crescente. Expandindo a análise para as observações de 2009 a 2017, os cientistas mostraram que o M87 atende às expectativas teóricas. O diâmetro da sombra do buraco negro permaneceu consistente com a previsão da teoria da relatividade geral de Einstein para um buraco negro de 6,5 bilhões de massas solares. Mas, embora o diâmetro do crescente permanecesse consistente, a equipe do EHT descobriu que os dados escondiam uma surpresa. O anel oscila, e isso significa uma grande notícia para os cientistas. Pela primeira vez, eles podem ter um vislumbre da estrutura dinâmica do fluxo de acreção tão perto do horizonte de eventos do buraco negro, em condições de gravidade extrema. O estudo desta região é a chave para a compreensão de fenômenos como o lançamento relativístico de jatos e permitirá aos cientistas formular novos testes da teoria da relatividade geral. Esses primeiros experimentos EHT nos fornecem um tesouro de observações de longo prazo que o EHT atual, mesmo com sua notável capacidade de imagem, não pode igualar, disse Shep do Alemã, diretor fundador, EHT quando medimos pela primeira vez o tamanho do M87 em 2009, não poderíamos ter previsto que nos daria o primeiro vislumbre da dinâmica do buraco negro. Se você quiser ver um buraco negro evoluir ao longo de uma década, não há substituto para tendo uma década de dados. Saiba mais sobre EHT, a foto do buraco negro M87 e outras pesquisas apoiadas pela NSF sobre buracos negros e veja a lista completa de prêmios em nsf.gov. NSF publica a faiz, resenachinels.nsf.gov Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!